Fala, coach! Esse é mais um vídeo do canal Viver de Coach e hoje eu vou responder a pergunta do Wander Son Gouveia. Ele perguntou assim pra mim, Geronimo, tem idade pra fazer coaching? E eu fiquei na dúvida, será que ele quer saber se tem idade pro cara ser coachee, cliente? Tipo, qual a idade mínima pro cara ser cliente ou máxima? Ou se ele perguntou, tem idade mínima pra ser coach ou máxima, pra ser coach profissional? Então eu vou responder se tem idade mínima pra ser cliente, se tem idade mínima ou máxima pra ser coach. Vamos falar disso nesse vídeo? Ó, eu vou começar falando sobre ter idade mínima pra ser cliente. Com quantos anos eu posso fazer coaching oficialmente com uma pessoa? Primeiro passo, vou diferenciar coaching informal de formal. Eu faço com os meus filhos coaching informal. Às vezes eles têm uma dificuldade, uma vez a bola caiu, segundo eles falam, no vomito da Maggie. A Maggie é minha cachorrinha, a Maggie vomitou e a bola deles caiu no vomito da Maggie. E eles vieram chorando com a bola vomitada pela Maggie pra mim. E eu virei pro João e Carol, eles chorando, eu perguntei, João, Carol, o que a gente pode fazer pra continuar essa brincadeira com essa bola? Esse coaching informal não é desse que eu tô falando. Eu tô falando do coaching oficial, formal, onde o cara te contrata como coach e você vai atender ele. Qual a idade mínima ou máxima pra atender um coachee ou pro cara ser coachee? Bom, eu vou te responder pelo que eu levo em consideração. Primeiro ponto que você tem que sempre ter em mente é entender os seus limites de capacitação de lidar com aquela pessoa. Eu, Jerônimo, não atendo pessoas com menos de 18 anos. Por que com menos de 18 anos você não atende, Jerônimo? Porque eu entendo que 18 anos é a idade que, segundo a legislação brasileira, a pessoa adquiriu maioridade civil e tá apta a tomar as decisões por ela própria. Então eu tô tomando um cuidado aqui em dois aspectos, de não ultrapassar a minha habilidade de lidar com pessoas jovens, adolescentes, pré-adolescentes, criança, enfim, não vou lidar com quem eu não sei lidar tecnicamente falando e, segundo, juridicamente, eu tô atendendo pessoas que, segundo a legislação, elas têm mais do que a idade necessária pra tomar as decisões por ela própria. Óbvio que eu tô falando aqui em situações normais. A atologia nós coaches não atendemos. Tô tratando da situação normal, beleza? O cara chegou no teu coachitório e quer ser atendido por você. Então eu, Jerônimo, não atendo pessoas menores, de 18 anos. Mas, Jerônimo, eu poderia atender se você tiver capacitação pra lidar com pessoas mais jovens do que essa, porque tem uma forma diferente de pensar, porque nem todas as estruturas estão formadas adequadamente, porque nem todos os valores se solidificaram. A forma de lidar com uma criança na primeira infância não é a forma de lidar com um adolescente e muito menos com um adulto jovem. Entende isso? Eu, Jerônimo, Wanderson, não atendo pessoas com menos de 18 anos, porque eu não tenho capacitação. Agora, por exemplo, a Márcia Belmiro, ela tem o programa dela Kids Coaching, em que ela ensina a usar coaching com crianças. Aí é diferente. Ela é uma psicóloga mega estudiosa, mega capacitada, que entende como lidar com pessoas mais jovens do que 18 anos. E aí tá tudo bem, porque ela tem essa capacitação. Então vamos lá. Resposta objetiva, Wanderson. Primeiro ponto que tem que ter na cabeça é, qual é a sua capacitação. Se você é um coach tradicional, que fez a tua formação inicial, uma especialização ou outra, e não sabe, não se especializou em lidar com pessoas mais jovens, que tem uma forma diferente de pensar, eu não atenderia menor do que 18 anos. E pra frente, Jerônimo! Pra frente é ao infinito. Você pode fazer coach sim com uma pessoa de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, desde que ela tenha dentro das capacidades dela de se beneficiar do processo de coaching. Beleza? Segunda pergunta, e que idade, Jerônimo? Eu posso ser coach? Aqui é um ponto delicado, importante, mas eu quero que você entenda a minha visão. Como que eu acredito? Eu acredito o seguinte, que coaching, ele não é só uma profissão. O coach não é só um profissional. O coach é um estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida coach. Eu acordo coach, eu vivo coach, eu gravo um vídeo coach, eu converso com o meu time como coach, eu sou um pai coach, eu sou um marido coach, eu sou um filho coach, eu tenho um estilo de vida coach. Entende isso? Se você pensar como estilo de vida, eu, Jerônimo, na minha formação, eu aceito pessoas acima de 18 anos. Ponto. Como estilo de vida. E como profissional, Jerônimo? Como profissional, eu vou para um outro aspecto. Como profissional, eu não quero viver de coaching. Aí você tem que entender os seus limites e capacitações. Por quê? Nem sempre uma pessoa de 18 anos, sem julgamentos, porque pode acontecer, nem sempre uma pessoa de 18 anos já vai ter maturidade para atender, por exemplo, um CEO ou um CFO de uma empresa. Entende? Ele não teve ainda maturidade para aquilo. Será que um jovem de 18 anos, passou numa universidade com 17, super bem conceituado, já sendo monitor de professor, não poderia virar coach vocacional? Entende o ponto? Esse é a limitação. Então, eu, Jerônimo, não atendo clientes com menos de 18 e aceito coach para se formarem comigo a partir de 18. Pelo que eu estou te falando, coach é muito mais do que só uma profissão. Coach é um estilo de vida. E se alguém de 18 anos quiser ter um estilo de vida coach, vai ser muito bem-vindo, que é cá entre nós. Hashtag, eu sou coach, eu mudo o mundo. Quer mudar o mundo a partir de 18? Vamos embora. Então, ó, se isso fez sentido para você, já faz o seguinte, ó. Sempre que eu gravo um vídeo, tem vídeo toda semana no canal. Então vai aparecer para você minha carinha. Não dá para dizer que é bonita, mas vai aparecer minha carinha para você já, já. Clica nela e assina o nosso canal. É a forma em que você consegue ser notificado sempre de que tem um vídeo novo no canal para você. Tá bom? Assina aí, deixa a tua pergunta, curte e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e vamo!